Liricamente eu sou tão caçador, dá pra fazer uma cama de pele E eu não vou parar até que o Ibama me rele Nem tudo pela fama, Riele, The Show Mas a moda me odeia igual o Ama, Gisele Nós não vai atolar na lama, Pirelli Eu trouxe um dilema, alguém me chama, Ginelli Sempre vi que é aqui, cês quer saber quem é o Kendrick daqui Então pergunta pro Bama, Michele Não sou a Miri daqui, dono da Lirica aqui Causa até Piri Paki, aula de Pig Paki Pausa esse Tic Tac, quer uma bomba relógio E manda pra longe, é pique iraque Pra lugares que eles não vão voltar Július, todos os lugares que eles vão voltar Então deixa eu chegar neste Mamboá Miri, eita, não, pera Bamboclade, I'm on fire 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 Cês que é boy, eu odeio a pobre, adoro fazer graça Entram em cena, mas eu tô até perguntarem Cadê essa? E depois nós arregaço Fim do papo, fim da história, fim da gandaia Personifico a minha tatu da Samambaia Não tenho medo de vocês, amigo Bamboclade, I'm on fire Bamboclade, I'm on fire Bamboclade, I'm on fire Bamboclade, I'm on fire Não quebra minhas pernas, nem se eu for o Spider Para só no dia que eu precisar de um Ghost Rider Nunca, amigo, eu nunca vim Fraco, serinho, bata, andando num patins Cê não vê algo fora do comum Assim, falta desse seu empata Cê é um a um pra mim Fim do Zé Pio, Bissolê, toco por like Resumo das ideias, preto no top e no mic Bamboclade, I'm on fire Bamboclade, I'm on fire Bamboclade, I'm on fire I'm gonna murder, 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 I'm gonna murder Erika me desfraga, eu fui matar, fui matar Cês que é tudo boy, te chamo Batman Vindo por boy, tua parte Cria do que é o esmã, opa, desculpa, mito Eu sou o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, tipo Tá no meu DNA, quem traz riqueza na veia Foi minha cima em balança, dessas que peço a balé E essas por pressa tá feia Até sem palavras, mano, toma naquele lugar Que o fato de eu censurar e nada te fez esse plano Que eu tenho rimas pra dias, semanas, meses, anos Hater vai ter que se tornar um fã Pagando pau que nasce torto e não endireita nem se cê dançar o chão Eu zero receita o game, cê não ganha Mas vem se você clonar o clã Cuxa o cã Falou merda e virou esteto no fiato Até onde eu sei, eu só perco pra mim mesmo I'm on fire Bamboclade, I'm on fire Bamboclade, I'm on fire Bamboclade, I'm on fire Bamboclade, I'm on fire Vamos lá, vamos lá, vamos lá